. 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 uns pisos, portas, essas paradas tudo aí. Vamos ver quem pode atender a nós aí. A parada tá cheia, mano. Vamos ver se o pendê do que sempre me atende e tá aí. Olha a pendê da lá. O cara sempre me atende, da lá tem só. Ok. Parcelar, tem macho. Mano, eu vou numa prece de média de 20 conto, mano. 20, 30, sei lá. Passou disso, já tá fora da realidade humana um piso, né? Como é que vai trocar o piso lá? As casinhas, né? E vamos meter um pisezinho. Cara, eu gosto de piso grande, mano. Piso, porcelanato. Eu vim ali de 20 conto, mano. Vamos ver se nós achamos aí. Precisa de um vendedor pra atender nós. Então pra dentro da casa, galera, eu peguei esse aqui, ó. Berginho. Tá 20 conto, ó. Eu ia pegar esse de 34, mas tá muito fora da realidade. Vou pegar esse de 20 conto, mas é baratão mesmo. Não chega a ser um porcelanato, um piso brilhante berginho pra dentro da casa, pra atualizar. Já meter, né? Um molde grande, eu gosto de molde grande. E pra laje lá, né? Peguei esse aqui, ó. 20 conto também. Pra laje. O piso da mansão maramba eu vou trocar. Logo menos eu vou estar trocando aí. Oi? Não tem. Também também, pai? Pode ser? Você acha feio, né, mano? Meio estranho, né? Oi, como vocês sabem? Tudo bem? Eu sigo vocês. Tudo bem? Como é que você tá? Eu posso tirar uma... Vou pegar seis janelas também, galera. Pesado, mano. Janela e porta. Pra seis portas, seis janelas. Pesado, mano. Tem todo tipo de material, mano. Ó esse aqui, ó. Quentes pau. Legal, bonito. Aí chega essa de 1.500. Legal, top. Eu peguei essa aqui, ó, pros quartos. 300 pila, branquinha. Dá até pra adesivar. Peguei a porta da cozinha. Tem uma bonita ali, mano, ó. 1.100 conto, mano. É tipo assim, mano. Mansão Maromba, galera. Eu não... Tipo, qual foi o critério pra gente finalizar a Mansão Maromba? Fazer mais ou menos, não muito caro, mas uma parada que eu gostasse. Então, um exemplo. Essa porta tá mil. Gostei dela. Certo? Pra Mansão Maromba, eu levaria essa e não essa que eu levei de 700 pra cozinha, entendeu? Mansão Maromba, eu coloquei um granito, tudo mais. Então, essa casa que eu tô reformando, eu tô metendo o quarto. Eu não sei ainda qual o objetivo dela, né? Mas não é pra alugar, é pra usar pros meus personagens. Não sei se vai ser pros personagens da música, se vai ser pros personagens do game, ou se a gente vai trocar pro seu Jair. Mesmo se for trocar pro seu Jair, né? Que é o nosso vizinho, pô, vai ficar legal pra ele. Eu não ligo, galera. Eu evoluí muito minha mente. Eu não tô naquela ideia, pô, eu tô fazendo algo bacana pra dar pra outra pessoa. Não. Deus, minha mãe me evoluiu, cara. Eu tô fazendo algo bacana pro cara se sentir bem, se sentir melhor. Tá ligado, Fela? Evoluiu. Olha os tom que eu falo. É progresso. O nosso canal é progresso, Fela. Então, às vezes, mano, a gente vai trocar. Você saiu perdendo. Não saiu perdendo. O cara saiu ganhando. É macho. Tá feliz. Eu tô feliz. Macho. Acabou aquele sentimento de, mano, troquei uma fita de game. Antigamente, nós trocavamos fita de Super Nintendo, né, mano? Caralho, saiu perguendo. Já trocou fita de Super Nintendo? Já, cara. É uma época boa. E hoje eu tô bem evoluído, Fela. Bem evoluído. Graças a Deus. Deus me abençoa, mano. Deixa eu ver essa porta aqui, mano. Porta iluminada, ó. Lugar daquela da sala, pai. Ó. Salinha dessa aqui, ó. Suave, branquinho. Vou ver essa aqui, pai. Aí, ó. Pra sala. É bom confirmar, né? Alumínio brilhante. Já cozinha. Tá dando conta, papai? Janela e janela. Vamos lá. 25,851. Não faltou nenhuma, não, né? Falou, né? E o desconto aí, né? Isso. Agora deu? Tá confirmadinho? Tá. É isso mesmo, não faltou nenhuma, não. Agora o que você tira aí? Tira uns 20%, você acha? É com aquele meninão ali, ó. Deixa eu falar. É o gerente? É o Thiago. É o Felipe. Felipe, por onde é? 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 Você colocou aquela parede que eu te pedi desse aqui? Colocou o... Coloquei. Tem ali já? Tem a peça? Tem pronta a entrega? Tudo que eu tenho pedido, é. Ó, galera, o que eu tô fazendo? O que vai ser aqui na mansão, mano? Eu tô fazendo um estúdio de tatuagem, mano. O que eu vi, mano? Todo mundo vem e faz a tatuagem e sai fora. Tipo, não ganha uma divisibilidade legal, não ganha um retorno legal. Até ganha, na realidade, né? Mas acaba passando batido. Então agora realmente a gente vai alugar essa linha por dia, né? Então a gente vai separar um valor. Eu sou tatuador, quero tatuar alguém da mansão, galera. Pra você tatuar alguém da mansão agora, você vai ter que pagar o valor dessa linha, pagar o horário, o canal da mansão vai divulgar. Eu posso divulgar nos meus stories e a pessoa tatuada vai divulgar os stories. Então eu tô fazendo um estúdio de tatuagem top, top de linha. E, ó, vai ter cesta básica que a gente vai distribuir na quebrada, né? Então um estúdio de tatuagem aqui e um cabeleiro. Então o cabeleiro quiser fazer um corte na gente, vai passar pela nosso marketing, vai pagar um valor, será divulgado. Que hoje, galera, hoje a rede social é o maior veículo pra você divulgar seu trabalho, pra você evoluir sua carreira, pra você sair do corte de 10 e ir pro corte de 15, 20, 30. Pra você sair da tatuagem de... não sei quanto que tá agora. 400 reais o trampo que eu pagava lá, 5 horas tatuando, pra 2 mil reais a hora. Então hoje o marketing tá lado a lado com o valor monetário que você pode receber. E a gente vai trabalhar isso aqui com vocês. Se eu sou seu tatuador, o que vocês acharam da ideia? Monetizar mais o espaço que a gente tem na mansão. Porque antigamente o que vinha? Pô, sou tatuador, quero tatuar. Quero trocar trampo por divulgação, legal. Mas começou a vir muito tatuador aqui, tá ligado? Muitos tatuadores diferentes. Então agora eu quero diminuir os tatuadores, ter mais frequência de tatuagem. Porque vai ter um estúdio, vai ter um time que o cara tatuava lá na sala. Agora não, vai ter uma marca legal, uma parada legal pro cara vir tatuar ar-condicionado e ter a mansão da Nova pra divulgar o trampo do cara. Então pra monetizar mais eu tô tendo muito gasto, água, luz. Tô tendo um gasto com segurança muito grande pra manter. Então a gente tá pagando aí um ciclo de policiais aí muito grande. Tipo quase R$300 por dia. Só de segurança a gente tá pagando pra gente dormir tranquilo e poder montar os conteúdos. Vou montar o gasto agora do teste de Covid toda sexta. Todo mundo da mansão vai fazer o teste. Hoje já foi amado a maioria das pessoas. Acho que só faltam os editores. E toda sexta a gente vai mostrar e postar pra vocês que a gente tava fazendo o teste aí. constantemente, toda e qualquer pessoa que tiver o teste de Covid positivo, isolamento. Inclusive a gente pegou uma casa pra isolamento. Olha que legal, mano. Tá aqui na rua já, uma casa pra isolamento. Deixar a pessoa isolada. Mano, minha relite tá atacada. Casa do pó. Então deixa nos comentários. Eu vou tentar profissionalizar mais a noção. Nossa casa, né, de conteúdo. Arrumei a academia. Tá tudo legalzinho. E agora a gente vai finalizar aqui. Vou fazer um grafite legal. E vou fazer essas duas faminhas aí. Então você, deixa a sua opinião, mano. Vai ser legal. Vai ser um valor. Não vai ser barato. Não vai ser caro. Vai ser um valor do investimento de ter uma imagem divulgada. Na época quando eu comecei, eu queria ser divulgado, mano. Entrei em contato com o Zóio pra divulgar. Ah, foi, não foi. Acabou não sendo divulgado. Na época eu entrei em contato com mais alguns influenciadores e eu não tive oportunidade. Então hoje a mansão maromba tem essa oportunidade. Você quer divulgar seu trânsito, seu trabalho? A gente vai ter espaço pra isso. Então até o mesmo professor de educação física, quem sabe, a gente vai fazer um projeto pra divulgar a imagem de vocês. E, mano, a gente tá trampando. Não é um trabalho desonesto. Pelo contrário. Paga quem quer. Paga quem pode. Eu, na época, eu queria ter... Corria atrás pra pagar, mas ninguém me deu atenção. Então a gente tá abrindo essa oportunidade. Você que é tatuador. Não sei se eu faço uma parada de estética. Mas eu tô pensando num cabeleiro legal, um cabeleiro top pra divulgar o trabalho da galera que quer ser divulgado, mano. Trabalhar com rede social. Então tamo junto. Até na marcha. É nóis.